Ok pessoal, aqui é o sítio onde guardamos coisas antilhas, as pipas, onde se formou o vovô, guardava o vinho, as pipas, o sítio onde se arrumam as ferramentas e essas coisas todas. E nós estivemos aqui a abrir, porque eu estava à procura daquelas ferramentas que eu já mostrei e descobrimos uma série de viarias, coisas que se eu fosse para a feira da ladra, eu ainda ganhava uns 2€. E não há luz, acho eu. Não, não há. Não há luz. Portanto, eu vou pedir à minha filha que ela não tem coragem para-me passar. Ok, isto é completamente assombrado. Pessoal, se tivermos 500 likes, eu passo aqui a noite a dormir. Isto é um desafio ao nível de... Não, não. Então temos aqui um famoso póster de... Pronto. Ops, tenho que censurar isto. E temos aqui uma pipa. Já está a ficar de noite. Temos aqui outra pipa. Era aqui que guardávamos o vinho. E temos ali um monte de garrafões. Tenho quase a certeza que aqui há um garrafão que ainda está cheio. E está mesmo. Ai, isto deve ser uma plumada. Olha, mete aí. Não, não está bem. Vou abrir aquele garrafão. Vou provar aquele vinho. E temos aqui de certeza coisas boas. Olhem só para isto, pessoal. Isto é assustador. Olhem só. Peias de aranha. Isto está fechado há anos. Olhem só. Olhem só. Olhem só. Um colete de caçadeira. Mesmo a cowboy. Isto está enferrejado de um lado. Foca. Mas do outro lado está novo. Tenho a certeza que isto dispara. Eu tenho a caçadeira ali. A seguir vou mostrá-la a caçadeira. Aqui era um galinheiro, já agora. Não dá para ver Mas eu lembro de ter aqui galinhas dentro Está abanado Outra coisa que eu tenho que fazer uma limpeza Não Mas o fogareiro também está ativado Está tudo cheio de Ortigas e ervas Tudo para mandar abaixo Para mim mandava era o galinha todo abaixo Está que a fazer nada E vamos ao outro E aqui então Parece mesmo uma coisa abandonada Era aqui que se guardava a lenha Guardava-se aqui as ferramentas E isto é tenebroso Olhem só ali estas drenhas Olhem só aqui Mesmo Ok Mas aqui montes porcarias que entretanto fomos guardando Para deitar para o lixo Gaiolas Uma cama Isto é grande Parece que não é enorme Tem aqui uma Duas divisões Onde se guarda ali lenha Ali madeira Isto é tudo velhinho Isto é costumava estar aqui trancado Aqui Um bocadado Ok Ok Já vos tinha mostrado ali as balas Caduce Caça Falem porém Começam tudo Temos aqui a caçadeira Amigos Não é uma réplica isto É uma caçadeira Rela Deixa-me cá abrir Para ver se está carregada ou não Ok não há perigo filha Podem ver ali Uma caçadeira De canos serrados Olhem só para isto Parece uma cena dos cowboys Obviamente que ela nem deve disparar Porque Está toda enferrujada Nem dá para disparar Ela deve estar com a pressa Nem dispara Ok Mas digam lá que não é filho Eu vou ficar com ela Ela tem o número de série Nem sei se está registrada se não Nem sei se é legal Sequer Vão ver aqui o número Mas tem que ir ver Digam lá que não é filho Que boi É bom É bom Experimentos gatinhos Experimentos gatinhos O que é que vais fazer? Não Tu não vais pôr isso aí dentro Parão Não Elas estão 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 Aquele Picoletinho Estão 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 Plante castilhas aqui... PAU! A mandar aqui... É que está aqui... A mandar aqui... Ela sempre vai mudar as balas e eu fui desencantar a arma... O que é que ela seja... De aqui? Olha isto, vou assaltar um banco... Então, olha lá, duas armas... Agora, o Leão... Esquece os controles e os controles... Isso aqui... Olha eles... Os controles... Agora, se tem isso aí... Aqui nós podemos... Há enxugadas... Nós podemos... A gente... Desculpa... Vais lá outra vez? Hã? Vais lá outra vez? Bem fixe! Ok? Depois quando... Vou continuar a fazer mais umas... Mais umas limpezas... Eu puxo mais um bocadinho... Ok pessoal? Até já! Vamos lá! Esta pideira tem várias uvas... Mas tem muitas... Paus... Tem muitas... Ramas... Já secas... E mortas... Que podem descartar aqui... Mas a primeira coisa a fazer... É cortar estas... Chamadas velhas... Ok? Vamos ver aqui... Precisamos que ela esteja assim coberta... Com as folhas... Para proteger do sol... Só há vinho... Só há uvas... Saudáveis... Se o sol não queimar... Obviamente não uvas... Não é? Vamos fazer aqui... Tentar tirar o máximo de precisão... Então... Há fecharado... Estas assim... Mais secas... Chama-se isto... Obviamente... Isto... Obviamente... Aqueles que me parecem... Que não ser... Mas... São... Ramas... Verosos... Obviamente... Que eu não percebo... Muito o que estou a fazer... Sei que tenho que tirar... Os verdes... Mas não é um que ser muito... O que é? Não é um que ser muito... Não é um que ser muito... Tudo seco aqui! Ah... Vamos, vamos lá. Para além das árvores de fruto, a minha sogra tem aqui uma roseira linda, que por acaso podemos vê-la aqui, uma roseira linda quando dá rosas obviamente, isto aqui é uma roseira que eu estive aqui a tratar dela, já dá aqui coisas podres, estive aqui a agarrá-la que é para ela crescer e trepar aqui pelo arame, vão ver aqui na pontinha, ela está saudável, ela estava enroada, como vocês vêem aqui no meio, das uvas, da videira, aqui a figueira, tudo interroçado, estão a ouvir que esta parte está toda limpa, que eu já estive a limpar, agora compara, isto não é nada, isto é tudo até lá abaixo, eu tenho que limpar isto tudo com o joelho e separar, obviamente separar aquilo que está a vir e que é para manter, como a roseira e como a videira, com outras partes que estão mortas que eu tenho que identificar e que estão, as árvores ainda estão todas, está aqui silvas, não confundir as roseiras com as silvas, e esta por exemplo, vai já embora, ok? E pronto, isto é o que eu vou andar agora aqui a fazer, até lá abaixo, ainda temos aqui o meu estado, não sei o que é isto, esta é uma árvore, é simplesmente uma planta qualquer, que tem aqui estas flores, todas elas pode ser, mas vou manter aqui, olha, vai ficar para fazer um ninho, depois está aqui uma cegonha que sai daqui, ovos de cegonha aqui dentro, digo eu, e basicamente é isto que eu vou fazer, é cortar estas porcarias todas, a parar até lá abaixo, mas meus amigos, nem tudo é agricultura, nem tudo é suar e sujar, há também coisas bem divertidas para fazer aqui na Sertã, como por exemplo, isto, não pode ser só na vida no campo que está na mão, aqui na Sertã tem uma piscina espetacular, super fofo, o que mais difícil é que custa só 2€ o dia todo, vocês podem até sair, ir a casa a almoçar, e regressar outra vez, comer este bilhete, 2€ por pessoa, podem ver a paisagem lá atrás, magnífica, e a água, aqui em cima. Não é assim tão divertido quanto isso, mas pelo menos vamos até arranjar aqui coisas para se entreter, não é só cavar, não é só arranjar o jardim, mas também passeamos aqui um bocadinho, vamos ao centro da Sertã, existem bons restaurantes para comer, e há lá um café espetacular no centro, no internet, e é isso, obrigado por assistirem, e não esqueçam de deixar o vosso like, se gostaram deste blog de férias diferentes, deste Farming Simulator da Vila Real, obrigado por assistirem mais uma vez, e vemo-vos no próximo vídeo, em de braço! E aí